Você por acaso já ouviu falar no método Pomodoro? Essa técnica foi desenvolvida lá nos anos 80 e ela pode te ajudar a aproveitar melhor o seu tempo sem que você deixe de fazer uma pausa de vez em quando, até porque ninguém é de ferro, né? Então vem comigo porque hoje eu vou te apresentar um dos melhores aplicativos para ser mais produtivo. O Focus To Do é um aplicativo totalmente desenvolvido para a aplicação do método Pomodoro, que consiste em te fazer focar em uma atividade por 25 minutos, seguidos de uma pausa de 5. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês direto na tela do celular que é mais fácil. Na tela inicial já tem um resumo de tudo que o aplicativo pode proporcionar para a gente. Na parte de cima tem um temporizador de 25 minutos, logo embaixo dele tem um botão para poder iniciar ou pausar o cronômetro, e na parte final da tela você pode configurar o modo do timer, o tipo de mostrador que você quer, e se você deseja algum som ambiente enquanto você faz a sua atividade. No topo esquerdo da tela você consegue sair dessa tela principal para acessar as configurações. Então aqui na parte de fora você tem basicamente um resumo das tarefas, e se você tocar aqui na foto do seu perfil, você tem acesso a funções específicas, como criar projetos, configurar o som dos alarmes, e também modificar o tempo de foco e o tempo de folga. Saindo das configurações e voltando para a tela principal, você consegue criar algumas tarefas que depois vão aparecer como concluídas na sua agenda. Assim que você terminar as suas configurações, é só você deixar o aplicativo pronto para uso e o celular à sua vista. E de preferência no modo não perturbe, que é só para evitar que alguma notificação tire a atenção do que você está fazendo. Então você ativa o cronômetro, sabendo que em pouco tempo você vai ter os seus 5 minutos de pausa para poder fazer o que você quiser sem perder a sua criatividade. Apesar de ser uma técnica bem antiga, uma grande parte das pessoas voltou a falar sobre ela recentemente. Muito disso é graças ao aumento do trabalho em home office, porque pode ser muito tentador para algumas pessoas perder a atenção por qualquer coisa dentro de casa. Eu vou confessar para vocês que ele é um dos meus aplicativos favoritos, então eu espero que ele possa te ajudar a ser mais produtivo e manter o foco nas suas tarefas. E se você quiser ver mais indicações como essa, é só ficar ligado aqui no Yahoo! Tchau!